Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim falar desse perfume aqui ó, o Kayak Traccional da Natura. Ele é 100ml, ele tá na faixa de 129, o preço cheio, o preço mais alto dele, só que a Natura vive fazendo promoção, que às vezes você pega por 80, às vezes até mais barato. E assim gente, ele é um perfume bem antigo, bem conhecido e muito vendido. Eu vou ler aqui pra vocês, porque eu não decorei. O caminho olfativo dele, segundo o site da Natura, as notas de topo, ele tem mandarina, bergamota e cassis. Corpo, flor de laranjeira, mugue, eu não sei se é assim que pronuncia, e madeira transparente. De fundo, musque, musgo de carvalho e sândalo. Ele é um perfume bem misto, vocês viram aqui, né? E assim gente, na minha pele, ele chega a ter uma fixação de até 7 horas, até um pouco mais, né? Tem uma polêmica, porque tem gente que fala que ele dura menos, outras pessoas falam que ele dura mais. Na minha pele, ele dura até 7 horas. E ele é um perfume que basicamente não tem idade. É claro que pra uma criança não seria legal, né? Mas aí pra um adolescente, daí de adolescente até a terceira idade, seria um perfume ideal. Pra pré-adolescente, assim, eu acho ele um perfume um pouco mais maduro. Mas pra um pré-adolescente também serviria. Embora eu não recomendo pra um pré-adolescente, porque eu acho que não tem muito a ver. Isso é uma opinião minha. Mas, né, ele serve também. Então, ele é um perfume pra todas as idades, aí vem dizer, né? E assim, o que eu sinto, gente, é... eu sinto um frescor, eu sinto um amadeirado, o músico do carvalho, ele é bem evidente nesse perfume, sabe? E eu sinto um amadeirado fresco. É o que o perfume remete pra mim. Um amadeirado bem fresco, que não fica enjoativo pra você usar em dias quentes ou dias frios. É... ele me remete a um cheiro mais frio, sabe? É... ele me remete a um cheiro mais frio. É... então... bom, não tem dia, não tem horário, mas ele me remete a um ar gelado, sabe? É... mas ele é um perfume que não fica enjoativo pra você usar de dia, de noite, dias quentes ou dias frios. Eu só tô falando que ele remete a um cheiro gelado. É... ele é muito bom. Eu gostei. É... esse eu ganhei, eu não comprei. Eu ganhei. E assim, eu gostei. E ele é um perfume que se você comprar pra dar seu presente, você não vai errar. Porque é difícil alguém que não goste. É porque assim, os perfumes eles vão... as pessoas vão comprando, 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 vai ficando conhecido, aí já tem aquela polêmica, ah, mas... você sente, você já sabe o perfume que é. E às vezes as pessoas não gostam disso. Só que mais antes de você comprar um perfume com um cheiro conhecido, que é um cheiro bom, que vai agradar, porque você comprar um perfume conhecido que não vai agradar. Então esse daqui, por mais que é um perfume muito conhecido, muito vendido, é um perfume difícil de desagradar, sabe? Eu gosto do cheiro dele, só que eu não uso muito. Entendeu? Uma que eu não saio muito. Outra, que eu prefiro perfumes com cheiros mais doces. E esse daqui, ele não tem um ar doce. Ele tem um ar gelado, um ar fresco. Então pra você usar ele no frio, fica excepcional. Pra você usar no calor, maravilhoso. Pra você usar de dia, excepcional. Pra você usar à noite, fantástico. Entendeu? Não tem dia, não tem horário. Ele é um perfume que você não vai errar a mão. Se você comprar pra você, ou se você comprar pra dar de presente. É... e é isso, gente. Eu gosto muito dele, sabe? Vou começar a usar mais, porque ele é um perfume fresco. Até pra academia, por ser um perfume fresco, ele seria ideal. Por quê? Porque não é enjoativo. Geralmente, perfumes frescos não são enjoativos. Então, pra academia, eu também recomendo. Sabe? Não é um cheiro muito forte. A fixação dele é boa. Então, você não precisa tomar banho de perfume. Duas borrifadinhas já é o suficiente. E isso também vai durar bastante o perfume de vocês. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem usa ou quem usou, deixa aqui embaixo, me falando o que achou do perfume. O que acha do perfume. Porque ele é um perfume que muita gente gosta, mas também tem muita gente que não gosta, né? Eu gosto de saber das pessoas quem gosta, quem não gosta. Sabe? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Valeu, galera. Esse foi o vídeo, a dica resenha de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. E lembrando, é o Musque Traccional. Tem outros Musques aí que é Musque. Esse é o Kayak Traccional. Tem outros Kayaks aí que também... Bom, a Natura não erra com perfume, né? Mas na dúvida de qual Kayak comprar pra dar o presente, esse daqui eu acho que ele seria mais bem aceito. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.